Salve Headbangers! Aqui é Bruno Inhanha, pós-mortem. Dizer que é com muito prazer que no dia 6 e 7 de dezembro a gente vai subir pra Caxias do Sul pra participar da segunda edição do Metal Sul Festival. Vai tá foda pra caralho, um cast tora, tora, tora. Vai ser um baita prazer reencontrar irmãos e irmãs do metal que a gente fez nesses 15 anos de banda aí. Vai ser muito massa. Tomar uma bira, encontrar o pessoal, ouvir metal, tocar metal. Vai ser muito foda. E dizer que tu pode fazer parte também desse festival. Tá rolando um financiamento coletivo cuja única proposta é engrandecer o festival a cada edição. Então chega lá, tem várias recompensas interessantes. Inclusive uma camiseta com uma estampa do Marcos Miller. Que, puxa, a camiseta já tá valendo muito. Então chega lá e ajuda a engrandecer esse festival que tem como objetivo engrandecer a cada edição. Então eu tenho certeza que vai ser duas noites de muito metal. E era isso. A gente se vê lá. Falou, abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!